Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui no nosso Vedwick, na nossa semaninha especial de Natal. Hoje eu vou fazer os embrulhos para ficarem na árvore. Eu amo caixinha de presente, eu amo embrulho. E eu vi umas sacolinhas muito bonitinhas que já deixam assim, tudo temático embaixo da árvore, né? Mais temático ainda. Então eu comprei quatro sacolinhas, pena que não tinha assim, tudo do mesmo tamanho, cada cor era de um tamanho diferente. Comprei verde, comprei vermelha, comprei parda e comprei branquinha. Então eu vou fazer em cada uma delas uma decoração de Natal, para poder ficar um presentinho na árvore. O que eu comprei foi uma folha de papel camurça branca, uma vermelha, uma preta, uma folha de papel laminado dourado. Eu peguei uma sacola velha, ó, para poder fazer as... eu ia falar as antenas, os chifrinhos da rena, né? Então cortei aqui a parte de trás, ficou esse pedaço aqui, ó, que eu vou fazer um chifrinho para colocar um de cada lado. Peguei canetinha de retro, uma vermelha e uma preta básica, canetinha de retro já é companheira. Peguei uma cola de glitter, aquelas colas com purpurina já, tesoura, claro. E eu peguei também aquelas folhas de papel colorido. Eu sempre tenho um pacote desse, por causa das crianças na escola, vira e mexe, eles precisam de algum papel colorido. Ó, tá vendo? A sacolinha já deu para fazer, ó, dois chifrinhos, um de cada lado. Então vamos começar com a rena. Cola branca, colei pelo lado de dentro. Ó, ó, que bonitinho. Agora eu vou fazer a carinha da rena. Eu vou cortar assim, ó, um pouco oval, que eu vou colocar no meio. E eu vou pegar, ó, o mesmo restinho de sacola e vou cortar um focinho. Vou desenhar aqueles olhos básicos. Todo animalzinho que eu desenhava quando eu era pequena, eu desenhava exatamente assim, ó. Dá para fazer coelho, dá para fazer rena, dá para fazer cachorro, dá para fazer de tudo. Dá para fazer gatinho. Só com esse mesmo modelinho de olho focinho, aí você troca. A orelhinha, pronto, já mudou o animal. Aqui, ó, esse olhinho aqui, ó, esse olhinho aqui, ele é básico para qualquer bichinho. Você faz ele assim, ó, olhando para um lado, olhando para o outro, ó, ele é básico. Aqui eu vou colar um fução e um focinho. Ó, como é que ficou a nossa rena? Ó, ficou bonitinha, né? Super fácil de fazer, ó. Começou a chover, ó, não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Ó, aqui eu fiz o desenho de uma árvore de Natal, tá vendo? E agora com a cola de glitter. Vamos testar primeiro, né, para não fazer cagada. Eu vou fazer uma estrela lá no topo da árvore. Ó, essa foi só a canetinha mesmo, ó. Desenhei uma árvore, botei uma estrelinha aqui em cima, dourada, com cola de glitter. Botei bolinhas douradas em cada pontinha da árvore, ó. E fiz uma cordinha como se fosse um festão dourado só para enfeitar. Essa eu vou ter que deixar assim até a cola secar. Agora na vermelhinha eu vou fazer a roupinha do Papai Noel. Então eu vou pegar o papel camurça branco, ó, colando bem no meio da sacola, né, no centro mesmo. Ó, dobrei a pontinha para dentro e vou dobrar a outra pontinha, ó, para o fundo da sacola, ó. Tá vendo? Aí a tira branca vai ficar assim, bem no meio da sacolinha. Agora eu vou recortar uma tira do papel camurça preto para fazer o cinto do Papai Noel. Essa aqui eu vou cortar, vou aparar aqui, ó, o excesso, né, para não vir para o meio da sacola. E agora com o laminado dourado, eu vou fazer uma fivela. Ó, como é que ficou o nosso Papai Noel. A fivela. Super bonitinha e super fácil de fazer. E a nossa última bolsinha que vai ser um bonequinho de neve. Agora eu vou pegar o papelzinho colorido, ó, para pegar uma folha abóbora. Normalmente é o que colocam para fazer o narizinho, né, do boneco de neve. Normalmente enfia uma cenoura. No preto eu vou cortar dois olhinhos. Ó, que bonitinho que ele tá ficando, ó, os olhinhos. Um, com a canetinha de retro eu vou desenhar a boquinha, vou desenhar de preta mesmo. E embaixo eu não usei papel camurça não, eu desenhei com a canetinha mesmo, ó, como se fosse um cachecolzinho, né, que tá passando no pescocinho dele. Super fácil, fica um embrulho já bonitinho, o presente já agrada, com certeza. Eu, por exemplo, amo embalagens, eu amo receber assim, uma caixa, sabe? O Klaus costuma até brincar que quando ele não tiver dinheiro para comprar um presente, ele compra só o embrulho. E realmente, assim, já vai me agradar porque eu sou fascinada por sacolas, fascinada por caixinhas. É, eu amo laçarotes de fita, eu amo assim embrulho, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas no presente é a embalagem, com certeza. Todas as sacolinhas, mais o papel camurça, né, a folha de papel camurça, se eu não me engano, foi um invite cada folha. A folha de papel laminado também foi por aí, um e trinta, um e cinquenta. Então, assim, todas as sacolinhas, quatro sacolinhas, mais o papelzinho para decorar, não saiu por mais de dez reais. Então, eu acho que ficou num precinho super barato para fazer as embalagens muito bonitinhas e fazer uma decoração a mais na nossa árvore de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aí para ajudar uma música aqui. Se inscreve aqui no canal, continua acompanhando o nosso Vedo e, ok, que a gente ainda tem a semana toda de vídeos. Um beijo, gente. Tchau! Merry Christmas!